Fala canalha do YouTube, e eu estou trazendo aqui mais um vídeo E eu quero que você se inscreva no canal do Mandinho aí, tá bom? Ajuda muito o canal dele Um amigo aqui, o Mandinho, tá, manos? Se inscreva no canal dele também Vou deixar no link da descrição, tá bom? Se inscreva no canal também, no Café e na Creft E foda-se no YouTube, eu estou gravando aqui mais um vídeo e hoje eu estou gravando aqui mais um vídeo, eu estou gravando aqui um vídeo aqui do segundo servidor da Antralha, depois eu vou estar mostrando aqui para vocês, está entrando nesse servidor. E aí, é isso aí? Não, 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 não... e vou lutar jogando aqui no quem é batata quente deixa eu entender o vídeo hoje vai ser só escarotes deixa eu jogar aqui porque não tá jogando com ninguém então eu vou esconder aqui e não tem gente com a mão da minha mão aí eu não quero falar então bora jogar e vou jogar aqui no escarote eu já tô jogando com a watch deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver 6 do 4 4 vixi caralho e tem ninguém jogando então eu vou estar esperando aqui tá bom eu tenho aqui no servidor do galax né mano se vocês estão jogando esse servidor manda na share e deixe a inscrição para vocês jogarem comigo porque eu sou quase meio eu jogo aqui mas eu tenho 18 horas sei lá vai jogar olha aí uns inscritos né não 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 deixa eu ver se vocês estão fazendo assim é um esquiroque né não 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 pode entrar aqui também deixa eu ver se tem é deixa eu ver se tem é cara eu preciso muito do machado eu preciso bastante do machado peraí tá amor vocês estão perguntando é você pegou a sua skin você pegou a skin do nandinho ah não eu não peguei a skin do nandinho eu só botei nela em um casaco só mano eu não botei nandinho não botei nandinho não botei nandinho só botei a coisa só pra naquele estilo né mano eita não 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 ah não ah quase mano pelo galo que isso aqui já ia dar a mão aqui mano eita ok eu preciso estar baixando outro escalote porque esse aqui não dá não eu vou estar baixando outro outro jogo peraí o machado finalmente o machado não 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 é machado 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 não tá quebrando não então vamos lá tocar porque não tá entrando isso vai ser no momento acabou ah o o o os carros tem que consertar esse bug aqui mano que é ruim demais esse o 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 E uma espada pelo menos Uma espada já tá boa Acho que é uma espada Porque vai comer alguém aqui Aí pronto Agora vou ter uma espada Nossa, espada Não tem uma espada boa não Não tem ruim aqui pra mim Mas agora tá grande E pronto Agora tá pronto Tô toda equipada agora Pode ver Agora tô toda equipada Só preciso ir até o meio Esse cara tá com bolinha de neve Melhor não, peraí Vou botar a andar aqui Um aqui Um pra cá Um pra cá Um pra cá Como assim buguei, cara? Eu buguei, cara Um sim, mano Eu buguei meio do nada Ah não, mano Eu fico bugando O que que aconteceu aqui? Pô, cara Nossa, a entrada aqui tem que consertar Acho que a minha internet não tá boa não, mano Não sei se a minha internet não tá boa Então eu vou perder tempo Eu vou deixar o vídeo por aqui Se inscreva no canal Deixa o like Até a próxima E fala pra aí Mano, em breve, mano Em breve eu vou tá jogando aqui com o Nandinho Sim, você sabe o que é Nandinho, né? É o canal É esse canal aqui Que se chama Nandinho Um dia eu vou jogar com o Nandinho Que é esse carinha aqui, mano O Nandinho é esse cara aqui, mano Que eu tô falando Você se inscreva no canal dele aqui É fácil, mano Se inscreva no canal dele Tá bom? E ativa o sininho Nossa, eu não quero ativar Porque eu não quero que apareça um monte de vídeo aqui Tá bom? Então se inscreva no canal dele E deixa o like em todos os vídeos Que eu vou tá dando aqui Pera aí Vou dar um like Pera aí Eita Vou parar aqui Vou apertar aqui E não tem isso, tá bom? Vou dar um like em todo vídeo E... Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Até a próxima aí Fala!